Hora de falar de sustentabilidade e estilo com Nossa Senhora das Maravilhas que foi o primeiro brechó de luxo aqui de Porto Alegre e hoje a Ângela fez uma seleção de vestidos que vão desde aquele mood conf até aquele vestido de seda mais arrumado e nos trouxe dois acessórios lindos Qual é a mulher chique que não tem um sapato bicolor? Gente, esse sapato bicolor é da Cris Capoani Eu achei ele um luxo, uma pena que ele não seja o meu número porque eu achei ele lindo porque ele traz esse elástico aqui, o que dá muito mais conforto no escarpão Ele tem o salto grosso e esses acabamentos em preto são um pitom Esse sapato está novo, nunca foi usado Está lá na Nossa Senhora das Maravilhas com preço de brechó Outra peça que a Ângela nos mandou foi essa bolsa super atemporal da Luz da Lua Olhem que modelo, gente, chique e clássico que a gente usa sempre E Luz da Lua sempre traz umas ferragens lindas, super chiques e traz peças que a gente usa há muito tempo Bom, agora vamos ao Mood Conf Olhem esse vestidinho de moletom com essa barra aqui plissada em seda Que bonitinho, gente Para quem está ainda naquele Mood Conf que tem que trabalhar em casa que tem que estar com uma peça mais que dê mais mobilidade Ele é perfeito E é perfeito também para final de semana para aquela saídinha até o supermercado Um outro Conf é este aqui que traz um moletom com essas aplicações aqui brilhosas que também é um vestido soltinho super confortável perfeito para usar com tênis e ele cai super bem Esta aqui é uma peça que eu adorei muito que é um chemise perfeito agora para os dias de verão Eu adoro essa estampa essa mistura do azul turquesa com o rosa Olhem que lindo Esse chemise está super chique Ele é de um tecido assim tipo uma cedinha e super usável Como os nossos brechós hoje assim como a nossa Féu das Maravilhas estão sempre por dentro das tendências Não poderia faltar aquele vestido bem amplo bem soltinho bem fluido como este aqui num tecido bem fininho com manguinha Ele fica lindo no corpo Eu experimentei e fica super bonito Bom, agora nós já vamos para vestidos mais arrumados Este aqui é um vestido em liganete com esta estampa que lembra um pouco put e ele tem neste mesmo modelo esta estampa geométrica Este vestido veste muito bem E ele fica super bonito para trabalho ou para uma janta É um vestido lindo E um pouco de brilho não faz mal para ninguém não é? Este vestido aqui ele tem um decote super bonito e ele é todo numa renda com fio dourado tipo um fio de lurex e ele veste super bem também E nós vamos finalizar com estes dois modelinhos Este tubinho em floral em tons de preto, cinza e branco que está super chiquezinho E este aqui que é o meu preferido de hoje que é este vestido soltinho em seda com esta bainha aqui em renda que dá aquele ar assim de lingerie Ele vem com um vestidinho de forro tipo um slip dress super chique em uma cor maravilhosa Se você ainda não foi na Nossa Senhora das Maravilhas tem que conhecer a proposta da loja que fica ali na galeria Champs-Elysée na 24 de outubro em frente ao Banco Santander Lá a gente encontra isso e muito mais aqui na hora ela vai singing a gente compra mata do Obrigado.